É o avançado Ela é crazy, só quando tá chapada Chamo ela de louca quando vem na minha casa Vou comprar umana, vim pra ela, tá rolê na minha quebrada Já que tu gosta de emoção, segura na minha cromada Ela falou, ela falou que gosta de emoção O foguete já tá na sua mão, essa pilota Pode vir sem roupa, não vou te assustar Então vem pra minha cama, louca Hoje que eu quero te deixar solta, solta Bebe muito, vou tirar sua roupa Esse seu sorriso já me fez pirar Se eu olhar em cima Então vem pra minha cama, louca Hoje que eu quero te deixar solta, solta Bebe muito, vou tirar sua roupa Esse seu sorriso já me fez pirar Se eu olhar em cima, então vem pra minha cama, louca Hoje que eu quero te deixar solta, solta Bebe muito, vou tirar sua roupa Esse seu sorriso já me fez pirar Se eu olhar em cima, então vem pra minha cama, louca Ela é crazy, só quando tá chapada Chamo ela de louca, quando vem na minha casa Compra um ana, vim pra ela, tá rolê na minha quebrada Já que tu gosta de emoção, segura na minha cromada Ela falou Ela falou que gosta de emoção O foguete já tá na sua mão, o foguete já tá na sua mão É só pilotar Pode vir sem roupa, não vou te assustar Então vem pra minha cama, louca Hoje que eu quero te deixar solta, solta Bebe muito, vou tirar sua roupa Esse seu sorriso já me fez pirar Se eu olhar em cima, então vem pra minha cama, louca Hoje que eu quero te deixar solta, solta Bebe muito, vou tirar sua roupa Esse seu sorriso já me fez pirar Se eu olhar em cima, então vem pra minha cama, louca Hoje que eu quero te deixar solta, solta Bebe muito, vou tirar sua roupa Esse seu sorriso já me fez pirar Se eu olhar vestido, então vem pra minha cara